E ae DJ C3, deixa rolar que tá da hora, que clima gostoso, ela já tá na nossa Deixa, 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 deixa rolar Oi me levado Deixa rolar De R, de, de R novinha, ela já tá na nossa então Vem na garupa da nave, faça, a sua mãe e minha sogra Pode ficar à vontade, que eu tô no toque, só curto o momento Vamos dar um pião na quebrada, sem capacete, com cabelo ao vento Deixa rolar, deixa rolar, deixa a vida me levar Ando sempre na moda, perfume tá exalando As mais top do baile, já chego empinotizando Diz que eu sou seu desejo e que me acha maneirinho Na pista ela rebola de vestido bem curtinho Deixa rolar, deixa rolar Deixa a vida me levar Deixa rolar Deixa rolar Deixa a vida me levar Quer conhecer os menino, mas já te passo o resumo A gente não é perfeito, mas tá pronto pro consumo Os moleque é zica e já deu pra entender Te dou paz, felicidade, amor Tá bom pra você, hein? Deixa rolar Deixa rolar Deixa a vida me levar Me levar Me levar Deixa rolar Deixa a vida me levar Me levar Me levar Deixa 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 rolar Foi me levado Deixa rolar